Olá meus amores, a paz de Deus com todos. Meu nome é Rosmeire, moro em Palmeirópolis, estado do Tocantins e estou aqui para falar para vocês a respeito do curso EAD que eu encontrei nas redes sociais. Estava tendo bastante dificuldade, sou organista há muitos anos, mas uma organista que aprendi praticamente só. Então resolvi nas redes sociais procurar uma escola, um curso para me aperfeiçoar. E adivinha quem encontrei? A irmã de Slime Paixão. E me apaixonei pelos cursos dela. Demorei bastante para ter coragem de comprar o curso. Comprei o curso do aperfeiçoamento do H5, graças a Deus, estou finalizando ele agora. E nesse meio tempo eu fiz o primeiro shimol, estou ali com meu certificado. Antes de terminar esse, não estou triste por estar terminando o curso, porque eu já entrei nas escalas maiores. E se Deus permitir, eu quero entrar em mais cursos. São os cursos maravilhosos. É no conforto da sua casa, você não precisa de sair, porque para mim eu tenho mais dificuldade, porque da minha cidade até a próxima cidade que tem a instrutora, é 230 quilômetros. Então fica muito longe para mim ir. Então, você fazendo o curso EAD, você tem a irmã de Slime ao seu lado 24 horas. Qualquer hora que você querer estudar, você não tem tempo durante o dia, estuda à noite. Eu convido você para entrar nessa escola, Organistas Top 10 com a irmã de Slime Paixão, porque você vai se apaixonar pelos cursos e é um aprendizado de aperfeiçoamento mesmo. E ela é muito motivadora, às vezes a gente está meio para baixo, não está animada, ela vem e ela fala. E outra coisa que eu acho melhor da irmã de Slime, quando você precisa de algum assunto que você não está entendendo, você entra com ela, em conversa com ela, pelo WhatsApp. É rapidinho, ela te responde, ela não demora para te responder. É muito importante isso aí. tá de parabéns. Eu super recomendo vocês para fazer os cursos com ela. E quero deixar um recadinho para você, irmã de Slime. Você não é Top 10, você é Top 1000. Amo seus cursos e vou fazer mais, se Deus permitir. Deus abençoe.